Mãe Foi você que me fez sorrir Foi você que me fez chorar Foi você que ensinou Os meus primeiros passos Para caminhar Te amo E pra sempre vou te amar Já não sei como te deixar Pois não quero Seguir meus sonhos sem ter você Para me guiar Mãe Você é a coisa mais linda Que já vi no mundo É a razão de todo sentimento Pode tão profunda Sei que um dia eu tenho que seguir Em outra direção Mas você sempre vou levar Do meu coração Mas você sempre vou levar Do meu coração Te amo E pra sempre vou te amar Já não sei como te deixar Pois não quero Seguir meus sonhos sem ter você Para me guiar Mãe Você é a coisa mais linda Que já vi no mundo É a razão de todo sentimento É a razão de todo sentimento Ponte tão profunda Sei que um dia eu tenho que seguir Outra direção É a razão de todo sentimento Mas você sempre vou levar Em outra direção Mas você sempre vou levar Do meu coração Mas você sempre vou levar Do meu coração Eu não sei o que é 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 o que